A tragédia já estava sendo contada, ou melhor, estava sendo já aquelas ameaças que rola antes do suicídio, tá aí. Eu acho que a semana passada e todos os jogos de esporte do começo da temporada pra cá, eu acho que já mostrava ao esporte que nada de bom estava acontecendo. Que desculpinhas como, ah, não tenho um time ideal, ah, não tô com um time bom, ah, não tô com um time titular, empatando com o cara, o Arocito que não tem série, com o Afogados que é a série D. Gente, é claro que a culpa não é só do Gustavo Florentino, e isso a gente tem que colocar bem, bem explicadinho aqui, não é. Culpa é de quem o manteu, culpa é de quem contratou. E culpa é de quem fez esse time aí que, mais uma vez, mancha a história do Esporte Clube do Recife, com mais uma eliminação na Copa do Brasil, numa primeira fase de Copa do Brasil. Parabéns aos envolvidos, logo, de antemão, parabéns pra todo mundo, porque não existe, né, o rubro negro que paga, né, que é sócio, que paga tanto faz, anualmente ou mensalmente, mas é sócio em dia do Esporte Clube do Recife, não merecia. Mais de 6 milhões de torcedores do Esporte, parados pelo mundo, também não mereciam passar e ver. Quatro anos seguidos da história do Esporte, quatro anos seguidos de primeira fase de Copa do Brasil, que o Esporte não chega nem na segunda. Mais uma vez, o Esporte é humilhado. O Esporte, o time que algumas pessoas montaram, chega a fazer, a manchar, a humilhar, né, a envelhecer o estatuto e a instituição Esporte Clube do Recife, que é o mais importante de qualquer outro profissional que chegue nesse clube. Então, né, Gustavo Florentin já, né, está demitido, só falta sair no site oficial aí, mas está demitido sim do Esporte Clube do Recife. Inclusive, a delegação vai voltar já agora tarde pra Recife, né, do Piauí pra Recife tem voo agora tarde, está demitido, e os nomes começam a aparecer de novos técnicos pro Leão. Enderson Moreira e Lisca Doido são os dois principais nomes de agora, desse momento da diretoria de futebol do Esporte. Enderson Moreira, que é atual campeão da Série B com o Botafogo, fez um bom trabalho, é um bom técnico sim. Tem o DNA, né, que busca sempre o gol. E o outro lado, Lisca Doido, né, o Luiz Carlos Florenzi, né, Lisca Doido, que sempre já, ele já demonstrou vontade de treinar o Esporte Clube do Recife diversas vezes, na verdade, na verdade, vou logo dizer a minha opinião, desses dois, apesar do Enderson Moreira ser o campeão da Série B, o atual campeão da Série B, e vai disputar de novo, né, porque acho que qualquer clube aí vai contratar, porque é um contrato técnico bom, se é que não vai pegar um time de Série A, né, eu contrataria o Lisca Doido. Por quê? Porque são salários muito bem compactados, acho que iguais. O Enderson Moreira recebia de 150 a 200 mil no Botafogo, o Lisca Doido, no seu último trabalho no Vasco da Gama, chegou a receber quase 200 e poucos mil. Então, o Esporte tem que gastar. Ou o Esporte encara problema na ferida, ou daqui a pouco vai mudar de técnico. É melhor trazer um técnico agora que você tenha segurança do trabalho, que efetue um bom trabalho. Ô, meu filho, você vai sofrer em junho, no São João, vou estar lá. Quando eu ver a montanha lá da Série, você vai estar trocando de técnico. Quem é? Quem é? Quem é? Saiu um do chapéu de pá e o outro entrega para o outro. Tem que ficar na ferida, o Esporte do Recife. É importante demais. Então, Lisca Doidinho, o Ederson Moreira, nesse momento, não tem um que está negociando, só ele e outro desistiu, não. São dois que estão recebendo conversas do Esporte, estão recebendo as preliminares de negociações, um projeto, de novas contratações que podem chegar no clube, porque nenhum treinador vai chegar com essas merdas que estão aí. Não é desculpa falar, mas é assim. Nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Ederson Moreira e Lisca Doidinho. Qual dos dois nomes você se agradaria mais, torcedor? Coloca aqui, quero ver, estou acompanhando as informações, estou indo atrás de informações também. Qualquer outra coisa, qualquer outro nome que pintar, volta aqui para vocês, volta aqui no nosso canal. Então, não perde. Deixe teu like, porque ajuda a gente aqui. Te inscreve também e, claro, aciona o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Está importante, o dia vai ser agitado, então vamos embora para cá. Corre! Beijo! Vou correr atrás de informação agora, vai!